A Evânia está desempregada e utiliza o transporte público porque, segundo ela, é o jeito. Se tivesse carro em casa... Aí não teria como passar por isso tudo, né? Que é um caos. O transporte público tá um caos. Mas tem quem discorde. É preferível andar de ônibus, né? Porque esse trânsito interrompido aqui do jeito que é. Porque na cidade não tem como você estancionar, tem que pagar estancionamento ou vem de ônibus. É menos estressante? Menos estressante. É mais fácil pra mim o ônibus, porque não precisa usar motorista, tem motorista particular, né? Esse taxista não sabia o que o dia de hoje pedia. Não, não sei. Dia mundial sem carro. Dá pra viver sem carro? Não, não dá. Você que é profissional do trânsito? Não, não dá. Mas o trânsito tá horrível, né? Era bom evitar de sair de carro, mas não tem jeito. Pra uns, deixar o carro em casa é quase um desafio. Você trocaria o carro pelo transporte público ou por bicicleta? Se fosse um transporte público que atendesse a... Com qualidade, né? Sim. Tenho andado muito de bicicleta. Tô com três bicicletas. Quando eu não tô no caminhãozinho, eu tô de bicicleta. Carro faz falta? Eu tenho carro, mas só uso mesmo em necessidade mesmo. Com esse jornalista, não teve problema. O Davi pegou gosto pelas pedaladas ainda na adolescência. Mas depois de adulto, resolveu adotar a bicicleta como meio de transporte. No começo, realmente eu passei um aperto, porque eu tinha que sair pedalando do centro até o São Pedro. Muita gente falava, nossa, você é doido de fazer isso, tem que ser muito animado. Mas depois de uns dois meses, você acostuma, você nem sente mais a distância. E aquele gasto absurdo que eu tinha de 300 reais por mês com combustível, esse gasto desapareceu. E em vez de gastar, eu ainda acabei tendo vários benefícios, principalmente em relação à saúde. Melhorou o ânimo, melhorou a autoestima, melhorou o vigor físico. Então eu penso que a bicicleta é uma solução para a questão da cidade, para a questão urbana. Porque ela reduz a poluição, reduz o estresse com o trânsito e traz um grande benefício para a população, para a saúde da população. De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, atualmente 235 mil veículos compõem a frota de Juiz de Fora. O objetivo do Dia Mundial Sem Carro é fazer com que, pelo menos por hoje, essa quantidade diminua nas ruas da cidade. O desafio é fazer com que as pessoas tenham a sensação de, pelo menos por um dia, ter uma cidade menos caótica e a consciência de fazer bem para o meio ambiente. Contribuição para o meio ambiente, redução de acidentes, redução das despesas hospitalares, que cada acidente hoje custa muito caro para o poder público, o atendimento do acidentado. Mal comparando, é o mesmo processo que aconteceu com o cigarro no passado. O cigarro era um título, tinha uma posição de status, de prazer e hoje já foi comprovado como o uso do cigarro é prejudicial à saúde. É um processo que o automóvel está passando pela mesma caracterização e a gente espera que a gente possa nos conscientizarmos do uso devido do automóvel para que a gente não tenha um trânsito violento. Nessas vagas de estacionamento, em vez de carros, uma apresentação com muita música para chamar a atenção sobre os perigos nas ruas. O concerto a céu aberto faz parte da programação da Semana do Trânsito. Essas três aposentadas representaram um sinal de trânsito. Agora a senhora é o sinal amarelo, o sinal amarelo é alerta, então tem que alertar todo mundo. Justamente, nós estamos alertando o povo. Criança, todo mundo tem que ficar atento.